Vamos lá! Muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida. Muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida, parabéns pra você, essa data querida, parabéns pra você, essa data querida. Ele aceitou, ele aceitou, tiveram meus filhos, embora não guarda a dor. Aplausos 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 Aplausos